Fala, rapaziada! Beleza? Tô hoje aqui com o Brunão da VCA, meu parceiro. Nós vamos fazer um Top 5, só que não é na verdade um Top 5, né? Vamos mostrar 5 destinos pra pescaria deles. Tucunaré Amazônico. Os Bruto, rapaziada! Pescaria dos Bruto, dos Tucunaré Amazônico Bruto. Mas já aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos, acione o sininho pra sempre ter notificações. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês. E o Brunão vai falar pra vocês 5 destinos que você pode ir através da BCA Fishing pra pescar Tucunaré Amazônico. Em quinto lugar... Barcelos. O que tem em Barcelos? Conta um pouquinho pro pessoal. Temos duas operações em Barcelos. Hotel, barco hotel, pra 12 pessoas e pousada. Então um ótimo lugar pra pescar Tucunaré Amazônico. Qual a época do ano? É entre setembro a janeiro. É o Tucunaré Açu que o pessoal geralmente pesca lá. E chega até? Até 12, 13 quilos. Isso é louco, mano. Então ó, em quinto lugar, não é uma ordem, mas é um dos locais, Barcelos. Em quarto lugar... Rio Urubu. Rio Urubu. Tucunaré até que tamanho? Até 8, 9, 10 quilos, dá pra pescar lá. Eu vi que tem uns bichão lá monstro. Já fui pra lá, rapaziada. Vale muito a pena. É isso aí. Lugar de monstro na Amazônia, pertinho de Manaus, né? Duas horas e meia de Manaus. De carro, né? O trânsito é de carro. É facinho de chegar, né? Pertinho pra ir, pessoal. Logística simples, tá? Logística simples. Rio Urubu, Amazônia. Quarto lugar, Tucunaré Açu. Em terceiro lugar... Rio Juma, pessoal. Juma, Amazônia também, né? Amazônia também. Você tá maluco? Conta um pouquinho do Juma, cara. O Rio Juma, a temporada vai de setembro a novembro. Aí, dependendo da pousada, pode estender um pouquinho mais. Mas tem uma operação espetacular lá, pessoal. É isso aí. Tucunaré Açu? Tucunaré Açu, Aruanã e outros peixes, né? Então tem muito peixe, rapaziada. Rio Juma é recheado, um rio muito piscoso. Então vale a pena, certo? É isso aí. Então tá em terceiro lugar, Rio Juma. E em quarto lugar... Rio Mutuca, também Amazônia. Também Amazônia. Também Amazônia. Tucunaré Açu, Bicuda e Aruanã. Mas o principal, o Açu lá, que fica grande também, né? Sim. Pode chegar até seus 10 quilos ali. 10, 11 quilos, com certeza chega. Então também é um ótimo destino. Tá em segundo lugar no nosso top five. E o primeiro lugar, que como eu falei, não é uma ordem, tá? São cinco destinos diferentes. Qual que vem pra você? Rio Acari, sul da Amazônia. Um paraíso no Brasil, pessoal. Vocês precisam conhecer. Lá é o Açu ou não, né? Não, lá é o Ciclapinima. É o Tucunaré Pinima, que é a segunda maior espécie de Tucunaré. Chega em torno de 8, 9 quilos aí, com certeza. E o Pinima, ele é o tijolão, né? É, aquele amarelão. Ele chega a ser até mais forte, né? É. Dizem que ele é mais forte, proporcional ao Temenses, né? Então, ó, Pinima, no rio Acari. Show de bola. Destino na Amazônia também. E todos esses destinos que eu falei, você vai encontrar o link direto aqui nesse vídeo, na descrição, tá? Você pode ir pra qualquer um desses destinos através da BCAA. Certo? E se o pessoal quiser acessar o site? Pacotesdepesca.com.br Pode conferir os nossos destinos lá, preencher as informações no site, manda pra nossa equipe que a gente vai precificar o orçamento exclusivo pro seu grupo, tá bom? Rapaziada, junta quatro amigos aí, monta o seu grupo, quatro pra cima, tá? Pode ir até 12 amigos, monta o seu grupo, fecha um pacotão que vai facilitar muito a sua vida até no pagamento, né? O cara fazendo em grupo fica mais fácil, né? Nós temos grandes vantagens pra grupos maiores, tá bom, pessoal? Então vale a pena, tá? Tamo junto, Brunão, muito obrigado. Rapaziada, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. E de tempos em tempos eu vou trazendo mais top 5 aqui de destinos de pesca na natureza pra você pescador, tá? Tamo junto, beijo a todos e ótimas pescarias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho